A Câmara Municipal de Lisboa Vou só passar-lhe... Obrigado por ter vindo Boa tarde a todas e a todos Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar presente aqui na abertura do Landing Festival e esta conferência do Tech Careers em Portugal Quero dar, no fundo, as primeiras palavras de reconhecimento ao José Paiva e a toda a equipa da Landing Jobs por todo o trabalho que têm feito e pelo crescimento, digamos assim, desta iniciativa da qual nós temos muito orgulho de ser parceiros e de procurar para o futuro ajudar a fazer crescer esta iniciativa como também uma oportunidade para discutir, posicionar Lisboa na área dos Tech Jobs e em particular perceber as dinâmicas e as necessidades que existem nas empresas mas também na oferta de trabalho Em Lisboa temos estado a trabalhar e, aliás, a apresentação que foi feita anteriormente em certa medida já me facilita muito a minha vida porque já fez decu naquilo que é um bom diagnóstico, muito bem feito sobre a realidade de Portugal e em particular de Lisboa e, no fundo, apenas queria vir aqui reafirmar algumas das nossas preocupações e daquilo que são os projetos que nós temos definidos e os caminhos que temos apontados para poder reforçar a nossa cidade, esta região, como uma região com condições para fazer crescer, digamos assim, esta área do ponto de vista de tecnologias de informação e, em particular, as oportunidades que existem do ponto de vista de crescimento Em primeiro lugar, o aspecto mais importante é a ideia de que só é possível ser um destino, no fundo, e poder crescer na área da tecnologia de informação e, em particular, nos empregos relacionados com a inovação e, nomeadamente, com esta área se nós valorizarmos e fizermos crescer todo o ecossistema que temos do conhecimento da cidade de Lisboa A cidade de Lisboa é a maior cidade universitária do país É fundamental ter, no fundo, parcerias firmadas com as universidades e procurar, através também das universidades, fazer crescer e reter talento, digamos assim, em Lisboa Nós, como foi dito aqui muito bem, viemos de um contexto de uma crise económica onde perdemos muito talento posterior Estamos numa fase diferente, com outro tipo de atratabilidade e com o crescimento do ponto de vista da economia Portanto, permitimos-nos hoje ter outras condições para reter talento mas também que seja este, no fundo, este contexto de inovação e de empreendedorismo que existe e de conhecimento, no fundo, das universidades, porque este também seja um fator de atração de conhecimento e de talento para a cidade Para isso, nós iremos, até ao final do ano, se tudo correr bem, apresentar aquilo que é a nossa perspectiva de construção de projetos em conjunto com o meio universitário Nós tomámos a decisão de criar um fundo de 5 milhões de euros para poder, exatamente, ir ao encontro daqueles que são os principais projetos das universidades para reter talento, atrair talento, tornar atrativa, no fundo, todo o meio universitário em termos internacionais e permitir também reforçar esta área O segundo aspecto muito importante é continuar a afirmar a cidade de Lisboa do ponto de vista de hub, o que nós chamamos hub atlântico no sentido da fixação de empresas e que vejam Lisboa como um destino para, no fundo, fazer crescer as suas empresas Nós temos tido, como aqui foi dito, vários exemplos de empresas que tomaram a decisão de vir para Lisboa Essa decisão geralmente está associada ao facto de haver um reconhecimento da qualidade do ponto de vista de recursos humanos dos portugueses e, em particular, daquilo que são os portugueses formados pelas universidades portuguesas, mas também porque há um reconhecimento que nós temos um ecossistema empreendedor que tem criatividade, tem capacidade e que ajuda, num ambiente de inovação aberta, a fazer crescer estas empresas De alguma maneira, é muito importante haver decisões de grandes empresas corporativas que colocam cá os seus centros de inovação para várias centenas de profissionais serem contratados, mas também é muito importante para essas empresas sentirem que têm um ritmo de crescimento acompanhado por um ecossistema empreendedor que lhes permite também, numa lógica de inovação aberta, ir crescendo ao ritmo que entendem mais adequado E, portanto, nós continuarmos a aproveitar este contexto, também o contexto da Web Summit que nos permite cativar várias empresas internacionais para se fixarem em Lisboa e isso resulta também da capacidade de conseguirmos oferecer espaços que permitam também a fixação dessas mesmas empresas Há aqui também uma dimensão imobiliária que nós não podemos ignorar e que nós temos prestado atenção do ponto de vista do desenvolvimento, nomeadamente de escritórios com capacidade para a fixação dessas opções Nós neste momento temos um problema de constrangimento no mercado em que não existe ainda cada vez que nós falamos de centenas de profissionais, depois nós podemos traduzir isto em metros quadrados estamos a falar sempre de muitos milhares de metros quadrados e nem sempre existe a possibilidade de haver oferta para essas empresas fixarem, portanto é um desafio que nós temos tido não só continuar a trabalhar o destino como destino de fixação destas empresas mas também haver condições para as tomadas de decisão dessas empresas no que diz respeito à colocação cá, nomeadamente dos seus setores de inovação e tecnologia Depois outro aspecto muito importante, diz respeito no fundo ao desenvolvimento do tal ecossistema empreendedor isso é algo que nós temos trabalhado muito bem, já fomos premiados em 2015 como no fundo European Entrepreneurship Region e portanto é algo que tem valorizado o percurso que tem sido feito isso faz-se muito da capacidade, temos projetos âncora, mas também trabalhar com a comunidade nós temos tido um trabalho muito intenso nessa área a própria cidade vai ao nível dos seus projetos âncora lançar projetos muito grandes como por exemplo um que nós estamos a desenvolver que é o hub do Beato que são 30 mil metros quadrados de um hub que acaba por no fundo estar ao nível de alguns dos principais hubs europeus do ponto de vista de tecnologia e inovação e nós queremos também disputar esses espaços mas também continuar a desenvolver programas dentro do ecossistema empreendedor com quem se fixa cá com projetos que temos feito do ponto de vista de intercâmbio com outros ecossistemas empreendedores nomeadamente celebramos parcerias com Londres, com Tel Aviv, com Amsterdão, com Paris e queremos continuar a trabalhar na ótica de a partir de Lisboa se poder no fundo ter experiências de intercâmbio com esses outros destinos e no fundo de alguma maneira quando se fica que são cá empresas como por exemplo uma Secanão, uma Ofectora que são no fundo projetos que vêm para Lisboa a partir desses destinos acompanhar e criar programas que lhes permitam também crescer e dizer também, e este aspecto é muito importante a ideia de assumir mais responsabilidades a cidade assumir mais responsabilidades no que diz respeito a ter programas dirigidos à empregabilidade esta é uma matéria muito importante é uma matéria que como se sabe em Portugal a ideia de ter no fundo todos os programas dirigidos à empregabilidade geralmente não estão na esfera das autarquias estão na esfera do Estado Central e no sentido da Câmara de Lisboa nós queremos envolver-nos mais e isto passa por definir em primeiro lugar quais é que são as áreas em que faz sentido o município com o município de Lisboa intervir, criar programas e acompanhamento uma das áreas é esta, é esta área dos tech jobs e portanto entendemos que é uma matéria que faz sentido do ponto de vista de acompanhamento e de intervenção nomeadamente procurando desde logo programas relacionados com a reconversão ou mesmo como eu disse há pouco programas dirigidos às universidades para poder ajudar a desenvolver estas áreas outra área tem a ver com nomeadamente, que não tem a ver com esta área que tem a ver com toda aquela no fundo os trabalhadores que têm dificuldades têm desemprego estrutural e que têm dificuldades de inserção no mercado de trabalho e portanto para nós é fundamental para o futuro da cidade de Lisboa que a área nomeadamente da tecnologia, da inovação continua a crescer continua a crescer de forma sustentada e que nós tenhamos a capacidade de reter talento para a oferta que neste momento existe mas também a capacidade de atrair talento internacional para atrair talento internacional para atrair profissionais desta área do ponto de vista de, como há pouco foi dito de diversas proveniências nós também temos que ter em atenção que é preciso uma cidade que proporcione qualidade de vida e que proporcione um conjunto de preocupações que hoje em dia existe nomeadamente neste setor portanto tem muito a ver com todo um outro programa que nós temos que é um programa que obviamente está dirigido às preocupações de quem cá vive mas também é fundamental para quem quer vir para cá viver e isso passa por todo um programa associado à questão da habitação acessível todo um programa associado à transformação na mobilidade da cidade porque se nós não tivermos uma cidade onde se vive com qualidade de vida não vale a pena acreditar que nós conseguimos atrair os melhores profissionais para vir para Lisboa e esta é a última dimensão é uma cidade que procura obviamente no fundo cada vez mais acompanhar aquilo que são os padrões de qualidade de vida de outras cidades há áreas em que estamos a trabalhar muito bem ainda recentemente na semana passada fomos premiados para ser capital europeia verde em 2020 isto é um sinal muito positivo também é um reconhecimento no caminho que temos feito mas isto é uma garantia obviamente é um estímulo e é uma garantia de que a cidade de Lisboa tem bem noção daquilo que significa hoje a atração de quadros qualificados de quadros internacionais nós queremos reter talento produzir talento português mas também atrair talento porque é a única forma de nós acompanharmos ritmos de crescimento como os ritmos que temos neste setor portanto é um compromisso que queremos deixar aqui e obviamente reforçar a parceria para este projeto para o crescimento que tem tido dar os parabéns e dizer que podem continuar connosco para os próximos anos porque mais do que nunca é fundamental acompanhar este setor e aquilo que tem sido no fundo a importância que tem ganho no ponto de vista do desenvolvimento económico na cidade. Muito obrigado a todos.